...a hora nessa noite. Amém? Então, vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se nos deram perante ele. E disse uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos em uma casa, e eu tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu até o terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, nós estávamos juntas e nenhum estranho estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se teitava sobre ele. E à meia-noite me tirou do meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E o filho moro deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, estava ele moro, mas atentando bem de manhã, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, Não, mas o filho vivo é meu, e o morto é o teu. Porém esta disse, Não, por certo o morto é o teu filho, o vivo é o meu. Assim que falava, ele discutiu perante o rei. Então disse o rei, Esta diz este que viveu é meu filho, teu filho moro. E a outra diz, Não, este é o meu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei, Trazer-lhe uma espada. Trazer-lhe uma espada. Trazer-lhe uma espada. Adiante do rei, disse o rei, Diz que o rei dividiu as partes do menino vivo. E daí a metade a uma, e a outra a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, Porque as suas entranhas se interneceram por seu filho. E disse, Ah, Senhor meu, Dai-lhe um menino vivo. E por modo nenhum a fez. Porém a outra dizia, Nem teu, nem meu, ele seja. Dividiu antes. Então respondeu o rei e disse, Dai-lhe esta um menino vivo. E de maneira nenhum a deles, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que deram o rei, E temeu o rei, Porque viram que a via dele é a sabedoria de Deus, Para fazer justiça. Obrigada por nos acompanhar na leitura. Olha para esse crente lindo e cheiroso do seu lado. Mesmo que ele tenha em mão, Não vou abrir a boca, não, eu tenho só um dente na boca. E dois, um para doer, outro para abrir a garrafa. Não importa. Vai que tem um dentista aí do teu lado, Deus vai usar para mim, só a sua vida. Olha para ele e diga assim, Não sai do meu lado. Vamos ouvir a palavra de dois juntos? Obrigada por teres acertado. Digno de glória e honra, Levantemos nossas mãos, Para teu nome exaltar, Digno de glória e honra, Levantemos nossas mãos, Para teu nome exaltar, Porque não é Jesus, Para que as fadas é o mundo, Não ouve igual a ti, Não ouve igual a ti, Não ouve igual a ti, Porque não é Jesus, Maravilha, Para que as fadas é o mundo, Não ouve igual a ti, Não ouve igual a ti, Olha para lá, A grandeza do reino de Salvador, Uma coisa extraordinária, Às vezes eu fico pensando, O que mais uma pessoa poderia querer? Gente, o homem já nasceu, Uma herança extraordinária, Filho do rei Davi, Davi momentos antes, Ou meses antes da sua morte, Ele se preocupou em deixar, O sucessor, Informar alguém, Instruir essa pessoa, Para que essa pessoa, Nesse prosseguimento, Aquele reinado extraordinário, Que já vinha acontecendo, Davi morreu velho, Fargo de dias, E a Bíblia, E não eu, Chama ele de um homem, Segundo a oração de Deus, Então ele chama Salomão, E o instrui, Na beira do seu leite, E uma das coisas, Tremendas que ele diz, A Salomão dentro de trancas, Não esqueça da lei do seu Deus, Não esqueça da palavra de Deus, Este é o segredo número um, Para você ser bem sucedido, Não esqueça de Deus, Outra coisa tremenda, Que ele disse, Disforça, E seja homem, Disforça, E seja homem, Em todo o sentido da palavra, Davi desejou, E impregnou uma bênção, Sobre a vida do seu filho, Salomão, Que no hebraico, Seu nome significa, Deus me ama, Ou G de dias, Amado de Jeová, E este Salomão, Então inicia, Era jovem, Cerca de 20 anos de idade, E o desafio era grande, O desafio era muito extenso, Davi tinha sido, Um homem segundo o coração de Deus, E ele no mínimo no seu íntimo, Tinha a intenção, De dar procedimento, E continuidade, Aquele reinado maravilhoso, E ele se preocupa, Bate nele uma preocupação, Ele vê o tamanho do desafio, Que estava diante dele, E ele então deduz, Eu preciso falar com Deus, Eu ouvia muito meu pai, Falando com Deus, De Deus vir as instruções, Para a vida dele, Para reger esse reino, Eu preciso fazer o mesmo, Eu preciso achar o imenso da oração, E então ele começa a orar, E falar com Deus, E dizer, Deus esse povo é muito numeroso, Muito grande, Muito poderoso, Eu serve aí um jovem, E experiente, Eu preciso de ti, Salomão estava dizendo, No início do seu recado, Nosso Senhor, A obra é grande, Eu dependo deste, E como é bom, Quando nós dependemos do Senhor, E buscamos de Deus, A instrução, Para a nossa vida, Em todas as áreas, Da nossa vida, E lá, Em Gedeão, Pelo sacrifício, Que ele estava fazendo, No meio da oração, Depois daquilo tudo, Ele teve um sonho, E Deus aparece, A ele, A noite, E diz, Salomão, Pede o que tu queres, E eu vou te dar, Gente, Imagina, Que negócio extraordinário, Se Deus aparecesse, Para você, Hoje, E dissesse, Peça o que você quiser, Que eu vou te dar, Que moral, Que moral, Que você não me dava com Deus, Qual será a primeira coisa, Que você pediria, Qual será a primeira coisa, Que eu pediria, Quem sabe, Alguém aqui, Ouviria, A primeira coisa, Dizer, Senhor, As contas do bem, Estão vencendo, A conta da luz, Do telefone, O seguro do carro, O aluguel, E o negócio está estreito, Quando um dinheirinho, Vai, Quem sabe, Alguém aqui, Diria, Eu preciso, Muito, Mas, Muito mesmo, Além do dinheiro, Que é indispensável, Para a gente ser feliz, Alguém diria, E não é verdade, Porque o dinheiro, Comprou remédio, Mas não compra cura, O dinheiro, Comprou cama, Mas não compra sono, O dinheiro, Comprou tanta coisa, Mas não compra salvação, Porque só quem tem Jesus, Tem? Só quem tem Jesus, Tem? Só quem tem Jesus, Tem tudo, Tem salvação, Alguém, Cheguei uma série de coisas, Faria uma lista, Interminável, Impedido, Porque nós somos, Especialistas em pedir, Vamos combinar, Nós somos, Especialistas em pedir, Pedindo mais mesmo, Muitas vezes, Esquecemos de agradecer, E focamos muito, Naquilo que não temos, E esquecemos, Aquilo que temos, E Salomão, Olha, Para, Pensa, E pede, Senhor, Eu preciso, De sabedoria, O teu cérebro, É muito pequeno, Diante do grande desafio, Que se apresenta, Eu preciso, De sabedoria, Para reger, Essa nação, Deus, Olha lá no céu, E diz, Gostei de ti, Rapaz, Eu vou te dar, Sabedoria, Mas como se não, Passasse, Somente sabedoria, Eu estou vendo, O teu coração, E realmente, Você está pedindo, Sabedoria, Eu vou te apresentar, Muita riqueza, Rei nenhum, Na terra, E nunca foi, Nunca será, Alguém, Tão rio, Quanto você, A cabeça, Do teu reino, Será conhecida, Em toda a terra, Porque tu foi humilde, E impediste sabedoria, Ei, Deixa eu te dizer, Uma coisa, Nesta noite, Quando você, Orar, E pedir, Tudo que você, Tiver que pedir, Para Jesus, E olhou, Na tua lista, E não viu, O que está escrito, Para em sabedoria, Volte, Comece tudo de novo, E coloque, Lá no topo, Da lista, Eu preciso, De sabedoria, Sabe, Por que, Queridos? Porque sabedoria, É a chave, Que abre, Todas as outras portas, Sabedoria, É a chave, Mestra, Quando todas as portas, Estiverem fechadas, Perto, Perto de você, Se você, Tiver sabedoria, Você tem a chave, Mestra, Nas mãos, A chave, Que abre, Todas as portas, Quem quer sabedoria, Nesta noite? Eu preciso, De sabedoria, E ele se tomou, Grandiosamente, De sábio, Sua sabedoria, Sua maneira, De governar, E a sua justiça, Se tornar, Amolhecidas, Em toda a terra, Tanto que, Deixou para nós, O verdadeiro acervo, De sabedoria, Muita coisa, Do que ele se perdeu, Muita coisa, Do que ele escreveu, Se perdeu, Ele reinou, Por cerca de 40 anos, Ele escreveu, Três mil provérbios, Gente, São três mil provérbios, Diga comigo, Três mil, Ele escreveu, Mil e cinco, Cânticos, Ele escreveu, Mil e cinco, Cânticos, E ele ainda escreveu, Dois salmos, Salmo de número 72, E o salmo de número 127, Você pode dar glória a Deus, Quem é que está querendo, Sabedoria, Eu estou aqui, Parada, Aleluia, E todos nós sabemos, Que quando ele escreveu, Cantarles de Salomão, Ele era jovem, Apaixonado, Se apaixonou, Pela sulanita, Escreveu, Cantarles de Salomão, No auge da sua força física, Da sua inteligência, Da sua beleza, Quando ele escreve provérbios, Ele já falava, Tão uns 40, Tão um que tem eu, Meia idade, Quando você começa, A repensar a vida, Não é verdade? Tanto que em provérbios, Você vai encontrando, Ele tendo mais tempo, Ele começa a observar, Na gatilha, Jantando pela parede, Ele começa a observar, O que as forminhas faziam, Ele começa a prestar atenção, Nas aranhas, Ele começa a prestar atenção, Em tudo quanto é bichinho, Que rodeava o seu palácio, E dali ele tirava uma lição, E deixou para lá, Nosso livro de provérbios, Quem pode dar glória a Deus, Pela sabedoria, Aleluia, Mas a Belice chega, Diga comigo, E ela chega, E quando a Belice chega, Ele escreve em três gastos, E ele então começa a dizer, Jovem, Lembra-se do seu Criador, Os dias da sua cidade, Antes que venham os maus dias, No pais você vai dizer, Não tem nenhum escontentamento, Ele sabia do que estava falando, Mas ele viveu com sabedoria, Você pode dar glória a Deus? A sabedoria extraordinária, A grandeza do reino de Salomão, Tomaram conta, Neste tempo, Israel era a nação, Mais poderosa em toda a terra, E lá no país, Estante longe, Em Barraninha de Sabá, Ouve falar da sabedoria, Eu já vou passar essa parte aqui, Ouve falar do reinado da grandeza, Diz Salomão, Ela pega muitas especiarias, Ela vai com muita coisa gente, Muito presente, E ela empreende uma viagem grandiosa, E ela diz, Eu preciso conhecer, Eu preciso ver o que está acontecendo lá, Eu preciso ver, Que reinado é esse, Que rei é esse, Que a terra inteira não fala em outra coisa, Eu preciso aprender os pés deste homem, Eu preciso ver o que está acontecendo, Mas lá no fundo ela pensava, Quer dizer que eu sou mais poderosa, Quer dizer que eu tenho mais dinheiro que ele, Quer dizer que os meus erros, São mais destruídos que ele, E quando ela chega lá, Ela começa a observar tudo, Ela começa a observar, O acertar, O levantar, O atender, O trabalhar, Os seus criados, Começa a observar, Quando a grandeza do reino de Salomão, E ela vai falando assim, De boquinha aberta, E ela diz, Gente, Isso aqui não é nem a metade do que lhe disseram, E sabe o que eu acho interessante, Ela levou muito mais coisa, Do que ela trouxe, Assim somos eu e você, Quando chegamos na presença de Jesus, Achando que somos alguma coisa, Achando que temos alguma importância, E nós ligamos para a nossa empátia, Muitas vezes, Se queremos ser alguma coisa, No reino de Deus, E quando nós ficamos estralados, Diante da grandeza do nosso reino, Nós colocamos a mão na boca, A única coisa que nos resta, É dizer como Isaías, Sai de mim, Sai de mim, E você sai, Levando muito mais coisa, Do que quanto você veio, Eu declaro o seu destúdio, Nessa noite, Você vai sair daqui muito melhor, Do que quanto você chegou, Porque a grandeza, Salomão aqui é o tipo de Cristo, A grandeza dele está aqui, Você pode sentir, Ele está neste lugar, E aqui nós encontramos, No início, Sabe o que eu acho interessante, Descreve toda a grandeza, O pedido de sabedoria, E já vem o desafio para ele, Outro de cara, Já começa o desafio, Essas duas mulheres, Que lemos a história, Delas, Estão conhecida, De todos vocês, Porque eu não vim pregar, Nada diferente aqui, Porque se eu viesse, Pregar um evangelho diferente, O tio ia me botar, A porta fora da igreja, E diz, Vem trazer outro evangelho, Eu vim trazer, O que vocês já conhecem, Eu vim pregar, O que vocês já conhecem, A palavra de Deus, E a Bíblia nos diz, Que elas moravam, Na mesma casa, As duas tiveram, E pode, Para pensar comigo, Os bebezinhos, Quando nascem, Não são tudo bem, Qual? A gente vai visitar, A gente vai visitar, E diz assim, Que coisa mais bonitinha, Mas na verdade, Eles não são bonitinhos, Quando nascem, Vamos combinar, Eles são tudo parecidinhos, Um com o outro, Os bebezinhos, Olha, Como se é que eu vim direito, Eles são em um rogadinho, Depois que eles vão tomando, Uma forma, Um jeitinho, E aí, Eles estão tudo igual, Não adianta querer enfeitar, A gente diz, Para agradar a mãe, Que eles são tudo bonitinhos, Mas na verdade, Eles não são bonitinhos, Eles são bebezes a mais, São tudo parecidinhos, E elas moravam na mesma casa, Na mesma casa, Preste atenção, Na mesma casa, Quando a decepção acontece, Na mesma casa, E elas estavam na mesma casa, E diz a palavra, Que não tinha mais ninguém com elas, As duas, E o filho, Três dias depois, Nasce o filho da outra, Portanto, Então, Diferença de três, Quatro dias, O bebê do outro, E diz a Bíblia, Que uma dorme, Uma descansa, Uma está descansando, E enquanto uma está descansando, A outra, A outra, Tenta-se sobre o seu filho, E mata-o, Sufoca-o, E ao perceber, Que o filho está morto, Ela diz, Não, Eu não quero, Meu filho moro, Não, gente, Eu vou trocar com ela, Eu quero chamar a atenção, Por um fato, Enquanto você descansa, Enquanto estamos aqui, Adorando a Deus, Enquanto você está, No seu trabalho, No seu dia a dia, Enquanto você está, Descansando, Muitas vezes, O inimigo não morre, Ele está arrumando um jeito, Ele está estudando uma maneira, De atacar a sua vida, De atacar a sua família, Porque ele sabe, Que você é uma ameaça, Para o reino de Deus, Enquanto, Enquanto aquela mulher, Descansada, O filho da outra, Ela mata o seu próprio sonho, Diga comigo, Tem gente, Que mata, Que mata, O seu próprio sonho, Tem gente, Que mata o seu próprio sonho, E não se conforma, Que matou o seu próprio sonho, E quando ela vê, Um outro abençoado, Quando ela viu a outra, Que a criança estava viva, Ela diz, Eu não me conformo, Eu sou infeliz, Eu vou enterrar meu filho, E ela vai estar alegre, Ela vai estar amamentando o seu filho, Filho querido, É bênção de Deus, Filho aqui, Simboliza ministério, Carreira, Simboliza bênção, Do céu para a sua vida, Tem gente que perde, Que mata os seus próprios filhos, Os seus próprios sonhos, E depois vem querer roubar, O que é teu, Vem querer tomar, O que é teu, Não se conforma, Vem muitas vezes, Te acusar, Para tirar, O que é teu, Mas há poder, No nome de Jesus, Há poder, É no nome de Jesus, O inimigo, Pode te escudar, O inimigo, Pode querer, Achar, Uma brecha, Uma situação, Mas se você fechar, Todas as brechas, Você dormir com o olho aberto, Para acordar, Porque o crente tem que ser assim, Vigie irmão, Acorda irmão, Reage irmão, Nós não estamos em tempos, De brincadeira não, Eu costumo dizer, Que muitas vezes, Nós brincamos, De ser crente, Mas o diabo, Não está brincando de ser diálogo, O diabo, Não está brincando de ser diálogo não, Ele está esperto, Querendo roubar a tua bênção, Levante a sua mão comigo, Aleluia, E declare nesta noite, A poder, A poder, No nome de Jesus, O diabo, O diabo, Não vai poder, Não vai poder, Roubar, Roubar, O que é meu, O que é meu, E amanhece o dia, E amanhece o dia, E amanhece o dia, E quando amanhece o dia, Ela pega aquela criança fria, gelada, Quem sabe ela apague a luz da janela, Abra um pouquinho a cortina, Né? Lembrando que não tinha energia, gente, Não é que nem hoje não, As facilidades da vida moderna, Ela vai a luz da janela, E observa a ver bem, E ela vê que não era o seu filho, Que tinha sido trocado durante a noite, O desespero, O coração da mãe, Bateu mais forte, E elas então, Mesmo sendo mulheres de vida duvidosa, Aqui começa a graça demonstrada, No reino de Salomão, Elas tiveram direito, A uma audiência diante do rei, E começou uma latação de boca, Na frente do rei, E começou uma discussão, Porque esse é meu, Porque aquele é meu, O vivo é meu, E a outra apertava no peito, E disse, Não, Alguém está sempre querendo roubar, Não pensa, Quando o queira esse irmão do teu lado, Diga, Alguém sempre quer roubar, Não pensa, Portanto, Vigia, Aleluia, E então o Salomão, Observando aquela situação, Lembra-se que ele pediu a Deus, Sá? Ele pediu a Deus, Sá, Ele pediu a Deus, Sá, 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 Dinheiro ia resolver agora? Não, Teria que ter sabedoria, Uma coisa que muitos de nós, Esquecemos muitas vezes, De pedir, Disse alimento, Sá, Muitas vezes nós saímos fazendo, Tudo que dá na pele irmão, Tudo que dá na cabeça, Tudo que dá na cabeça, E depois quando as coisas, Dão errada, Irão batendo com a barriga, Na laxa, Que nem diz o Ibaúcho, Aí nós queremos apontar para o céu, E dizer, Jesus, Onde é que tu estava nessa hora? Jesus, Continua sentado no trono, Ele continua sendo Deus, Assentado no trono, É eu, E você que muitas vezes, Esquecemos de pedir uma audiência, Por ele, De ir lá fazendo um xixi, Por Jesus, Dizer Jesus como é que é, Por onde eu entro? Para a esquerda, Na direita, Por onde eu saio? Me dá uma luz, Me dá uma instrução, Me dá um sentimento, E muitas vezes, Queremos culpar Deus, Mas nessa noite, Eu sinto o manto da graça de Deus, Descendo aqui, E trazendo-nos, A gloria, E trazendo-nos, Desperdimento, Que nem tudo que parece, E aí, irmão, Nem tudo que parece é, Agora, Para pensar comigo, Naquela grava grande audiência, Quando o rei diz assim, Me traz uma espada, Gente, Que loucura, Já pensou se você estivesse assistindo a cena, Imagina duas mulheres, Aqui na frente, Discutindo, Com um filho morto ou do vivo, E a discussão, Não tinha mais filho, Imagina, Eu repetir uma espada, Alguém poderia levantar do rei, Ou ousar e dizer, Rei, Por favor, Não faça isso, Rei, Por misericórdia, Não faça uma chacina aqui, Hã? Qual a surpresa das pessoas, Que estavam ali, Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ninguém ousou falar nada, Dizer nada, Sabe por quê? Porque diante do rei, Ninguém é nada, Diante do rei, Ninguém é nada, Diante do rei, Nós nos caramos, Porque ele fala, Diante do rei, Nós nos caramos, Porque é ele, Que tem a autoridade, De falar, Você consegue ouvir a voz dele, Nessa noite, Diante do rei, Ninguém é nada, Ninguém sabe nada, Mas também tem uma coisa, Diante do rei, Nada passa despercebido, Diante do rei, Nada passa, Traz a espada, Aleluia, Traz a espada, Imagina aquela linda criança, Aqui, Viva, Linda, Quem sabe, Dando sorriso com ele, O rei levou a espada, Hebreus 4, 12, Porque a palavra de Deus, É viva e eficaz, Ela é mais poderosa, Ela é mais poderosa, Que a espada, De dois rumos, Ela é apta, Para discernir, As intenções, Da alma e do espírito, Ela faz separação, Entre juntas e verduras, E nada fica oculto, Diante do seu nome, Porque não há criatura, Alguma, Que fica encoberta, Diante do rei, Diante da espada, Do rei, Tudo aparece, Quem é que tem a espada, Bebe ela na mão, Levanta aí, A espada, Aleluia, Diante da espada, Tudo aparece, Porque a palavra de Deus, Vai mostrando, E as coisas, Vão aparecendo, Quem é que consegue, Se esconder, Diante da espada, Do rei, O terror, Toma conta, O que faz, Nós pensar, Muitas vezes, O que faz, O ser humano, Pensar, Que nós podemos, Nos esconder de Deus, O que faz, O ser humano, Pensar, O que fez, Aquela mulher, Pensar, Na sua ignorância, Que ela poderia, Enganar o rei, Mas toda a espada, Chega, Todas as coisas, São ruas e ruas, E ruas e ruas, O que faz, Nós pensar, Que muitas vezes, Nós podemos, Nos esconder do rei, Tem um louvor, Muito conhecido, Eu sei, Que o tio conhece, Eu canto, Desde criança, Que diz, Ninguém, Se esconde, Na presença, De Deus, Esteja aonde, Tudo, Tudo Deus vê, Se debaixo das águas, Procurar te esconder, Não adianta nada, Porque tudo Deus vê, O que Ele está fazendo, O que Ele está fazendo, O que Ele está fazendo, Escondido entre o povo, Não se pode esconder, Da presença, Deus, Porque dos altos céus, Tudo, 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 Deus vê, Mas agora, Aplaudir o rei, Deus, Aplausos, 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 Divida, Menino, Vamos pegar os sentimentos, Aplausos, Aplausos, Quer ver, Vê, 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 Filho, Não é irmão, É as cordas do coração, Quer ver mexer contigo, Você reagir, Igual que eu, É mexer com teus filhos, Ideia, Isso é bom, Continue assim, Que nós temos uma responsabilidade, Diante de Deus, Com os nossos filhos, Vamos pegar os sentimentos, Vamos dividir o menino? Quando aquela mãe que carregou aquele filho nove meses, não é porque ela era uma mulher de vida duvidosa, uma mãe solteira, uma mulher mal falada, que ela não tinha o coração de mãe. Ela não tinha o instinto de mãe. Ela tinha amor de mãe. Tem muitas que não tem, mas aquela tinha. E quando começou a mexer com aquela criança, a espada levantou-se diante da multidão, da audiência do rei, para dividir a criança no meio. Vamos acabar logo com essa conversa? Vamos partir a criança no meio? Você pega a metade e pega outra metade. A outra diz o negócio fechado. E assim veio para o rei. Ela começou a lembrar da criança mexendo no seu ventre durante nove meses. Ela começou a lembrar do momento que aquela criança nasceu, que ela olhou para aquela criança e disse, eu não sei o teu futuro. Eu não sei o que será de ti, mas tu és meu filho. És bem-vindo no mundo. O rei apertou os sentimentos daquela mulher. Então aquela mulher, eu penso que ela deu um brilho. Rei, meu Senhor, por favor, não divida o menino. Eu abro mão e dou a ela. deixa ela levar o menino vivo para a casa dela. Deixa ela levar. O Espírito Santo pergunta para você nessa noite. Do que você está disposto a abrir mão para que alguém seja abençoado? Até que ponto você está disposto a abrir mão de alguma coisa para que alguém seja abençoado? Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite? O que você está disposto a fazer, a renunciar, a negar para que alguém não sofra? Quem sabe eu falo com uma mãe nessa noite aqui? Um pai que já tem feito tanto sacrifício que muitas vezes ninguém nem sabe o que você faz para ver a tua família de pé. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá vai uma boa notícia no teu coração. A sentença do rei é justa. A sentença do rei é justa. A sentença do rei é justa. Levante a mão comigo, você que acredita e diga a sentença do rei. A sentença do rei é justa. Quantas vezes será que você estará disposto a perder para que outro ganhe? Será que temos crentes assim? Será que Deus pode olhar no alto da sua grandeza e contemplar nessa noite o meu e o teu coração? Você que está lutando, você que está sofrendo por algum motivo, você que está pagando um preço por alguma situação na sua vida, mas você nessa noite está disposto a dizer eu vou continuar a viver. É para carregar mais um pouco, eu vou carregar mais um pouco. Mas você não vai morrer, eu não vou deixar vacinar. Eu não vou deixar você morrer, eu vou te carregar mais um pouquinho que tiver que carregar. Eu mando o nome, eu pego aqui, mas ali eu vou ganhar o meu rei é justa. Oh, aleluia! coloque-se de pé para a gente dizer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. O rei está vendo, o rei sabe, o rei está sabendo, tem gente que pensa que Deus perdeu o controle, mas ele não perdeu. Tem gente que pensa que Deus saiu do trono, que não tem mais jeito, tem. O rei é justo. Ele vai se levantar em favor da tua causa, quem pode acreditar comigo, levantar a mão e dar a glória a Deus nessa noite. Olha para mim, o rei sabia? Não, ele não sabia. Era só um teste. Porque na matemática do céu não tem dividir, gente. Não tem. Na matemática do rei, diga comigo, na matemática do rei, na matemática do rei, não tem dividir. Não tem. E nem diminuir. E nem diminuir. É só somar. Só somar. E multiplicar. E multiplicar. Olha para quem está do seu lado, dois, ou três, e diga isso, que Deus vai fazer a sua vida. Oh, aleluia! Concluo dizendo o seguinte, Deus não tem nada a propriedade para você. A tua bênção é inteira. A tua bênção é completa. A tua bênção é perfeita. A tua bênção não nasceu morta, não. A tua bênção é inteira. Oh, aleluia! Se você vai diante do rei, apresenta a sua causa. Ele conhece o teu coração. E ele diz, a tua bênção é completa. Não tem metade, não tem bênção morta, não tem sonho morto, e você vê que a pessoa acerta. não aceita a metade. Diga para alguém do seu lado, não aceita a metade. Não tem esse negócio, meio céu, meio a bênção, meio crente. Meio isso, meio aquilo. A bênção de Deus é completa. Porque ele só tem o que é bom, perfeito, e maravilhoso para os seus filhos. Agora manda a nossa. E aqui nessa noite, posso orar? E aqui nessa noite, tem gente que está vivendo um dilema. Um dilema. Eu não sei exatamente qual, porque o dilema não conhece, a maioria aqui. mas o rei te conhece. Quem nessa noite, quer apresentar a causa adiante dele? Quem nessa noite, quer pedir uma audiência? Mas eu venho de...